O Elielton, que é de Tabocas do Brejo Velho, lá na Bahia, perguntou Olha só, qual o espaçamento adotado? Tenho um hectare e vou plantar mandioca. Estou pensando em um consórcio. Quem traz a resposta para o Elielton é a Liege Costa, que é pesquisadora da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. E olha só o que ela diz, o espaçamento para a cultura da mandioca foi de um metro entre as fileiras, sendo que a linha do feijão foi semeada bem no centro, a meio metro das manivas. E a gente também recebeu mais perguntas, então. Vamos destacar elas aqui. A Branca Ribe, que é de Santa Catarina, quer saber Qual herbicida vocês usaram? Vocês passaram ele logo após plantar as sementes? Ele foi jogado em cima das manivas? Além dela, o Carlos Breda Neto também está perguntando sobre herbicida. Qual foi o aplicado e também a aplicação foi antes do plantio? A resposta, então, Branca e Carlos, também é da Liege. E ela informa que o herbicida utilizado diretamente no solo foi o pré-emergente Dual Gold, antes do aparecimento das plantas de mandioca e de feijão, sendo usada a dosagem indicada pelo fabricante. E as manivas foram enterradas a pelo menos 5 centímetros de profundidade e cobertas totalmente com o solo. Além desse herbicida, existem outros também com o mesmo princípio ativo no mercado, né, professor? É só procurar semelhares com S-Metalacloro, que vai ser semelhante ao Dual Gold. S-Metalacloro. Muito bem. A gente também recebeu uma pergunta do Vanes Batista. Olha só, quantos sacos de feijão deu essa produção? Então, segundo a Liege, foram colhidas 29 sacas de feijão carioca e 39 sacas de feijão preto por hectare. É isso aí, a gente agradece a Liege pelos esclarecimentos e também aos agricultores que nos acompanham pelas redes sociais e compartilham suas dúvidas e também curiosidades. E se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo, alguma amiga, aponte o seu celular para esse QR Code que está na tela e conheça o canal do programa Agrofag no YouTube. Aproveite e se inscreva, todas as matérias estão aqui. Para compartilhar é só clicar bem facinho. E no Instagram do Agrofag você fica por dentro das novidades em primeira mão. Você pode ver os stories, os nossos reels e também conversar com a equipe de produção sugerindo reportagens que você gostaria que exibíssemos aqui. O nosso WhatsApp também está aberto para receber a sua sugestão. É no número 4533213970. Anotou aí?